Olá, unicórnio, cheiro, beleza? Com você, seu lindo. Gente, meu computador estragou, meu Deus. O que eu fiz no meu amante? Mas hoje eu vou me maquiar e me arrumar com vocês. Aí tu me pergunta, pra que tu vai se arrumar, Marceli? Te digo pra nada, porque realmente é só pra deixar esse vídeo tentar, na verdade, deixar um pouco mais interessante pra vocês. Mas botei uma caixa de perguntas há 20 minutos no Insta, e eu espero que vocês já tenham me mandado perguntas, porque daqui a pouco eu acho que a gente vai sair lá pra comer um sorvete e tal. E eu vou tirar essa maquiagem, porque eu vou fazer uma maquiagem um pouco mais elaborada, porque se eu fosse pra sorveteria eu ia assim. Vamos lá, então. Começar. Vou responder aqui. Eu vou tirar print. Eu não sei se vou conseguir colocar na tela, tá? Que outra vez eu já não consegui. Se eu pretendo botar piercing. Mas, gente, eu quero, mas eu não tenho coragem. Tive coragem pra fazer tatuagem e não tive pra botar piercing. Ah, furar tudo isso aqui de pele. O negócio teria que atravessar essa camada inteira de pele. Não vai. Não, deixa quieto. Mas que mosquito desgracido no meu quarto. Só tem mosquito, cara. Vamos lá, então. Ai, eu tenho que me maquiar, né? Me esqueci disso. Mas vocês me perguntaram se eu já virei mocinha. E sim, eu já virei. Eu até contaria, eu faria um vídeo como uma menina, ela já me pediu pra mim fazer um vídeo contando como foi. Mas não foi nada, não teve nada demais, gente. Eu sempre ficava com medo de começar a virar mocinha na escola. Então, desde, tipo, eu comecei a usar absorvente um ano antes de eu ficar. Então, eu usava, assim, foi um dinheiro gasto totalmente fora. Mas é pra precaução, porque eu não queria pagar vergonha na escola. It's pretty full and 80. Crazy. Com quantos inscritos eu comecei a ganhar dinheiro? Isso não é por inscritos, gente. O YouTube, tu só pode ganhar dinheiro a partir que tu tiver 100 dólares guardado, tá? Então, não é por inscritos, é por Vizu. Então, tu já, quando for fazer teu canal, tu já coloca lá pra receber dinheiro. Eu não sei dizer isso ainda, eu posso falar algum dia pra vocês, eu posso pesquisar. A 100 dólares, tu consegue tirar. Mas tu só consegue no final do mês. Então, no final de janeiro, tu tem 99 dólares, tu não vai tirar. Tu vai tirar só no mês que vem, entendeu? Próxima pergunta. Pergunta que mais me faz na vida é se eu já perdi meu VV e não. Eu tenho 14 anos, que já ouvi uma pergunta ali e não. Às vezes eu me sinto pressionada, talvez, mas não. Até porque eu sou uma pessoa que não fala muito com guris. Eu tenho vergonha. Eu já tenho vergonha de falar com meninas, então eu tenho vergonha mais ainda de falar com guris. Se eu já sofri bullying e por quê? E sim, eu já sofri. Mas não, tipo, por... Já disse sim por aparência. Na escola, no fundamental, por causa dos meus dentes, eles eram assim. Eles eram muito feios e muito tortos, mas na época não me incomodava, tá? Hoje já me incomoda se eu tivesse eles. Hoje eu tenho aparelho para isso. Eles eram muito grandes, então eu era chamada de Mônica, de Coelho. Ai, gente, qualquer coisa que tinha dente grande era a Marcele, entendeu? Era a Marcele. E hoje eu geralmente sofro, é por causa do canal na escola. Mas não é uma coisa muito direcionada, é mais indireta, entendeu? Que eu acabo entendendo que as pessoas algumas me zoam. Mas não é uma coisa que eu levo muito a sério, entendeu? Gente, as perguntas que mais me fazem, que eu nem vou perder meu tempo aqui, eu vou já fazer esse resumão, porque eu tô vendo várias coisas a mesma. Então, vou pegar aqui alguns produtos e vou maquiar aqui. Mas eu tenho 14 anos, meu nome completo é Marcele do Santos Becker, o nome do meu pai é Marcele... Não! Ai, calma, pera, buguei. Eu sou Marcele do Santos Becker, meu pai é Marcelo Becker, podemos ver que ele é criativo, sim, ele que escolheu meu nome. E graças a Deus a minha mãe interviu e botou Marcele, né? Porque ele cria Marcela. E eu não gosto desse nome, não em mim, tá? E da minha mãe Evânia, mãe te amo, mãe te amo, pai também. E eu tenho dois irmãos, um Arthur, que é por parte de mãe e pai, e a Ana Clara, por parte de pai apenas. Ah, se eu queria namorar esse ano? Não sei. Depende do meu humor, cada vez eu tô... Às vezes eu olho aqueles tiktok fofinhos, e eu quero alguém pra fazer esses tiktoks fofinhos, mas às vezes eu tenho vontade de bater em ser humanos, então eu não sei. Ai, tá suando aqui, que nojo. Odeio suar. Outra curiosidade. Perguntando como está a Tatu, e eu até agora não tô gostando muito dela. Não é pelo símbolo, tá? A gente tava me perguntando se eu ia arrepender. Como é que eu vou arrepender de uma coisa que faz parte de mim? Mas ela em si, tá vendo que o vermelho, ele não se pigmentou tão bem? Tinha... Eu arrisquei a sorte, gente, que o carinha me avisou e tudo mais, que o vermelho não é uma cor que pigmenta fácil, vai de pele pra pele e tal. Então eu arrisquei. Ela demorou, ela inchou bastante, eu achei que eu ia... Ai, gente, eu sou dramática, né? Mas eu mandei umas fotos pro cara, que tava muito inchado dali, e também me ajudou bastante falando não qualquer coisa, tu marca um dematologista. Mas acabou que foi só apenas que a minha pulseira, eu acho que tava dando alergia, então eu tirei ela logo de cara. Essa pergunta se eu tenho crush, já várias pessoas me perguntaram. E sim, tanto famoso, vários. Vamos falar que o Mark, é que são praticamente todos os TikToks. Gente, essa merda, eu vi ele uma pergunta, qual é o teu produto favorito? Depois do rima é essa de acha, mas ela não abre. Não abre, eu não consigo abrir. Que ranço, cara. Mas, tipo, de escola, eu já tive um da minha catequese, e todas as pessoas que eu me apaixonei, assim, que tipo, eu não consigo falar na frente, que eu gaguejo, foram três ao total. Foram o carinha da minha catequese, que eu achava incrível, que o cílio dele era preto, e aqui parecia que ele passava lá, mas ele não passava. Sei o nome dele, porque atrás da camiseta do futebol, tinha o nome da minha escola, que depois não gosto mais dele, que ele tinha cabelo grandão, e eu era fixurada por aquele cabelo, e ele cortou. E um que foi querido comigo, aí, que foi simpático, e daí eu, é, eu me iludo, gente. Mas vamos lá. O delineado é bem simples, tá, galerinha? Várias, gente, eu não entendo a dificuldade. Pega em caneta, é só tu encaixar, tá vendo? Encaixou, desceu. Tá feito o delineado, gente. Aí tu vai de olho pra olho, tu saber qual é teu delineado, qual o formato do teu delineado. Deu, acabou teu delineado, esse aqui ficou muito ruim, nem vou tentar consertar, que eu vou piorar. Tá bom? Tá bom. Como está sendo a escola nova? Pra mim, tá sendo bem legal. Eu tô aprendendo bastante coisas, né? Mas assim, eu acho as pessoas de lá muito legal, porque lá é uma vibe muito, tu faz o que tu quiser, ninguém manda em ti, entendeu? Eu acho incrível, tem uma menina lá, que eu acho que ela não gosta de mim, como várias lá naquela escola. Mas eu acho ela tão alegre, que eu acho ela incrível. Nunca falei pra ela. Também tem um guri lá, que eu acho que é incrível também, que ele é muito alegre, eu fico, queria ser assim, mas não sou. Uma pena. Eu acho incrível, essas pessoas que são espontâneas, eu não sou. Fico com cara de bunda. Por isso que as pessoas não gostam de mim. Depois eu implico com elas. Tu pode comer na aula. Ai, acho incrível isso, comer, tomar chimarrão na aula, melhor parte, tá bom? Nunca tirem isso. Vamos lá. Essa pergunta é meio, minha mãe perguntou, mas eu achei, desculpa, não, mas também acho bem legal. Vamos pensar, né? O que eu pretendo pro meu futuro? Eu pretendo ter uma família, gêmeos, mas, ai gente, é meu sonho ter gêmeos, mas não vai dar, não tem ninguém na família. E as minhas meninas, é um sonho, tá galera? Mas, pra vestir iguais. Ai, meu Deus, coitada das minhas filhas. O lençol roxo, e outra ia ter o lençol rosa, e a fronha roxa. Tipo, tudo assim, entendeu? Meio que nessa vibe, eu botaria elas iguais, elas querendo ou não. Ai, ia ser bem chato. pretendo ter minha própria casa, e perder o medo de ficar sozinha, né? Porque daí a gente pode ter uma casa, mas ontem eu já fiquei de noite, e eu morri de medo. Sozinha, de noite, eu tenho pavor. Eu não sei se eu faço minha sobrancelha, porque é muita mão. Porque assim, até eu iria na sorveteria. Agora, com uma taturana na cara, não. Porque a minha sobrancelha, quando eu faço, a gente já fica muito grande. Vou aplicar um gloss, que meu lip tint acabou, se alguém quiser me dar. ouro e estou acendendo. Mentira, eu vou só passar na manteiga de cacau. Nem sabia que eu tinha. Agora eu não tenho mais. O frio, hoje eu tô aqui, é bem assim, eu vou pegar esse amarelinho, pegar cominguinho, eu vou colocar aqui, porque eu amo amarelo, no canto da lágrima, fica chique. Se eu fosse fazer uma tatuagem, outra tatuagem, qual seria? Eu queria fazer muito uma rosa, e borboleta. Mas, a que eu mais sonho em fazer, é no meio do peito, mas ela é muito adulta, então eu teria que crescer, pra fazer isso. Mas, o cúmulo de tatuagem linda, que eu acho, é aqui no meio dos seis, eu acho incrível. Eu queria fazer no ombro, nesse ossinho aqui, mas deve doer, né? Tu pensa, osso puro. Eu vou trocar de roupa, um, dois, três, e... Uh! Daí tu me pergunta, Marcelo, o que mudou? Troquei de blusa, perdi agora. Qual o meu feriado favorito? E meu feriado favorito é, qualquer um que dê feriado da escola. Mentira, porque agora eu tô uma semana sem aula, por causa do coronavírus, sendo que nem chegou aqui na minha cidade. Mas, se cuidem galera, lavem as mãos, eu passei álcool em gel, tosse aqui, ó. É isso, entendeu? Eu não estou com coronavírus, porque, qualquer vídeo eu dou uma... Ou seja, tá um... Não, tô bem. Vou arrumar aqui, fazer uma coisa muito, muito mirabolante. O rabo de cavalo, meninas! Ai, todo dia na minha vida eu uso. Então é isso, ai, minha cor favorita é amarelo. Hum, uma... Uma observação. Tudo bom. O que eu vejo no próximo vídeo, vai nessa foto aqui do meu Insta, e comenta, responda, responde, tá bom? E uma beijo pras três primeiras e do vídeo passado são essas. Um beijo e tchau!